De tudo que é nego torto, do mangue, do cais, do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada. Foi assim desde menina, das lésbicas concubina, dos pederastas amásio. É a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos, dos moleques de ginásio. Mas também dá-se a miúde aos velhinhos sem saúde e às viúvas sem porvir. Ela é um poço de bondade e é por isso que a cidade vive sempre a repetir. Joga a pedra no genie, joga a pedra no genie. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um, maldita genie. Um dia surgiu brilhante, entre as nuvens, flutuante, um enorme zeppelin. Pairo sobre os edifícios, abriu dois mil orifícios, com dois mil canhões assim. A cidade apavorada, se quedou, paralisada, pronta pra virar geleia. Mas do zeppelin gigante, desceu o seu comandante, dizendo, mudei de ideia. Quando vi nesta cidade, tanto horror e iniquidade, resolvi tudo explodir. Mas posso evitar o drama, se aquela formosa dama, essa noite me servir. Essa dama era genie, mas não pode ser genie. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um, maldita genie. Mas de fato logo ela, tão coitada, tão singela, cativara o forasteiro. O guerreiro tão vistoso, tão temido e poderoso, era dela, prisioneiro. Acontece que a donzela, isso era o segredo dela, também tinha seus caprichos. E a deitar com o homem tão nobre, tão cheirando a brilho e a cobre, preferia amar com os bichos. Ao ouvir tal heresia, a cidade em Romaria, foi beijar a sua mão. O prefeito de joelhos, e o bispo de olhos vermelhos, e o banqueiro comilhão. Vai com ele, vai, genie. Vai com ele, vai, genie. Você pode nos salvar, você vai nos redimir. Você dá pra qualquer um, bendita genie. Foram tantos os pedidos, tão sinceros, tão sentidos. Que ela dominou seu asco. Nessa noite, lancinante, entregou-se a tal amante, como quem dasse a um carrasco. Ele fez tanta sujeira. Lambuzou-se a noite inteira, até ficar saciado. E nem bem amanhecia, partiu numa nuvem fria, com seu zepilim prateado. Num suspiro aliviado, ela se virou pro lado, e tentou até sorrir. Mas logo raiou o dia, e a cidade encantoria, não deixou ela dormir. Joga a pedra na genie, joga a pedra na genie. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita genie. Joga a pedra na genie, joga a pedra na genie. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita genie.